Turma, um vídeo novo aqui, muita gente que tem dificuldade aí no ARP Mas uma coisa que pode ajudar é o seguinte, é você descobrir o BPM original de uma música, né? Por exemplo, esta música aqui, ó Do Bob Sinclair Tem duas opções, ó, você baixou a música, pá Você, ó, renomeia ela, pega o rename aqui, ó, e copia, ó Ctrl C Tem esse site aqui, ó, muitos programas de DJ, né? Como o Ctrl, né? Esses Serapis, essas porra Eles já dizem, né? Já captam esse BPM Caso você não seja DJ, não tem esses programas, né? Aqui, ó, o Tractor, Virtual DJ, o Romeo, tá vendo? Então você tem esse site aqui, ó Pode também no, no, aquele beat, aquele que vende programa pra DJ Beatport, eles lá tem os beats das músicas já, né? O estilo, o beat Mas tem esse site aqui também, ó Song BPM Então você, ó, cola aqui o nome, ó Que você colocou lá, que você copiou do nome da música Ele vai dizer aqui, ó 128 Não sei o quanto isso é confiável, mas enfim, ajuda Então 128 aqui, ó Eu posso já, ó, o que eu vou fazer? Quando eu puxo aqui, ó Eu vou desligar o ARP Se lembra, ó, que nas preferências do live, o ARP, ó Long samples, ó, tá em ON Você pode já deixar em OFF pra ele não fazer o ARP Mas enfim, independente se isso aqui tá ON, não tem problema Você, quando importar, você vem aqui e desabilita esse ARP Você vai aqui, ó, e dá o play na música Outra coisa, antes de você fazer isso Vem aqui, ó, no key Desabilita o tecladinho virtual, hein Desabilita o key virtual, ó E eu gosto aqui, no tap tempo, ó Eu boto a letra T, certo? Porque agora eu vou ter o T aqui no meu Na minha letrinha, ó O bit, certo? Então fica melhor de você do que ficar com Clicando aqui no mouse, ó Certo? Então lá, vou dar o play aqui com o ARP desligado, hein Ó Dá o tap, ó Não precisa bater, tocar, percutir com força Aqui na tecla do seu teclado, não Pode fazer isso também no tecladinho do MIDI, ó MIDI E aí eu tô aqui com o meu Meu AKI aqui ligado, ó Pronto, já tá ali, ó Fica até melhor Vamos lá, ó Tá ali, ó Já vi aqui, ó Bati, ó Isso aqui, gente Ó, pra bater no ritmo da música, hein Pode ser no teclado MIDI Como eu tô fazendo aqui Ó, no MIDI Já botei aqui, ó Meu tap tempo Ou no key, que é a letra do seu teclado Não precisa bater Como se fosse um surdo de pagode, não Basta, ó Você deixa encostado E só bater, ó Não precisa bater É só encostar, ó Bom, já descobri aqui, ó 127.8 Como eu já tenho uma dica lá do 128 Eu boto aqui 128 Beleza? Automaticamente ele vai botar aqui Então agora eu ligo o harp, ó Beleza? Olá, garoto E agora o primeiro beat, ó Beleza Vamos aqui, ó 7 daqui 7, ó 128, né? Uma boa dica que essa música é 108 Pronto, ó Eu já fiz o meu harp aí, ó Aí eu clico, ó Essa música aí é a batata Que é uma música eletrônica Feita em uma bateria eletrônica Que não vai ter, ó Não vai oscilar um pouquinho Caso você pegue uma música mais Que foi gravada de uma forma mais humana Você vai ter que ir ajustando aqui, ó Localizando aqui, ó O que é a cabeça de compasso De tempo E realmente ir no manual Beleza? Você pode também, ó Até aqui O harpou bacana até aqui Você pode, ó Também com a opção Pô, aqui ela desandou, cara Você faz aqui, ó Você faz aqui uma Pra prender, né? E aí vem daqui agora Ó, botão direito Clicar, né? É o harpado aqui 128 Porque eu já sei que eu não vendo É 128 Então daqui em diante E você vai o harpando Beleza? Não esqueçam Daqui esse save, ó Porque ele salva esse mapa aí do harp Você não precisa ficar fazendo isso A todo momento Valeu? A mesma coisa serve pra um loop Você pega um loop aí Que você não sabe o bit Você puxa pra cá Desabilita o harp Vai lá no tap Localiza o primeiro tempo E o último E faz o seu loop Valeu? Abraço